Secretários estaduais e municipais de meio ambiente de todo o país estão em Brasília esta semana para discutir com o governo federal a proposta brasileira a ser levada à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, a Rio Mais 20. A conferência que será realizada no Rio de Janeiro em junho do próximo ano vai reunir autoridades e ambientalistas de todo o mundo. Hoje a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, participou da abertura do encontro com os secretários de meio ambiente e destacou a importância do debate para reforçar a posição brasileira na Rio Mais 20. Os temas que estão colocados ali são os temas incontornáveis para uma agenda de sustentabilidade do planeta e mais do que isso traduzem a liderança política do Brasil em torno da sustentabilidade. Nós estamos falando de uma conferência sobre desenvolvimento sustentável nós estaremos falando de uma conferência sobre meio ambiente trito-senso isso é importante que todos percebam a extensão do conceito do que é o mandato das Nações Unidas quando define como trilhos três temas economia verde, erradicação de pobreza e governança por desenvolvimento sustentável. Nesses três trilhos o Brasil tem completa liderança.